E já estamos de volta com o Temperando Papo, gente. Eu vou falar pra você, rir é muito bom, não é? É bom demais, eu particularmente adoro, tenho certeza que você também e faz muito bem. E rir, gente, acredite, rir é terapia. Existe a terapia do riso. O professor Oswaldo Murahara vai falar sobre essa terapia. Ele que é psicólogo clínico e está aqui, novamente no programa, com muito amor lhe recebo. Viu, professor Oswaldo Murahara? É um prazer recebê-lo aqui. Sim, igualmente. Professor, conta pra gente. Então, existe a terapia do riso? Rir pode ser terapia? Sim, a terapia do riso é um guia para ter um bom destino. As pessoas que vivem sorrindo, na verdade, andam semeando alegria. Portanto, vai colher muitos frutos, chamado alegria. Só coisas boas, Virão. Olha, que coisa boa. Então, estamos bem, né? Você aí que assiste o Temperando Papo também, que tem bom humor, que vai levando adiante aí para todas as pessoas em seu torno, né? Muito importante. Agora, doutor, tem como tratar algumas síndromes com riso? Sim, porque a mente da pessoa interfere no organismo. Isto é, afeta. Pode também destruir ou regenerar a vida para que manifeste da melhor forma. Então, risoterapia garante que vai ajudar você a melhorar a sua saúde, com certeza. Sim. Ou, podemos dizer, depressivos, pessoas angustiadas, estressadas, enfim, canseiras, né? Pessoas cansadas podem utilizar e sair desse estado imediatamente, começar a recuperar-se. Imediatamente. Sim, porque quando a luz aproxima, a escuridão desaparece, nesse mesmo instante. Não é processo lento, isso lento é apenas uma sombra. Você está vendo o processo fenomênico, físico só. Mas, na área da vida, você já tem a saúde. Claro. Bom, professor, explica para a gente. Freud já dizia, né? Que o riso melhora a saúde. Explica o porquê. Sim, o riso, ela, com certeza, vai fazer com que expulse toxinas do organismo. Quando você rir, você fica mais dinâmico. Você percebe que a atividade sua física melhora. E quando você tem atividade física, vai fazer mais esporte, vai pensar de uma forma positiva. Você vai ver as partes boas. Aumenta a esperança na pessoa. Então, quando você rir, você está olhando o mundo luz, mundo perfeito. Você já viu alguém com o rosto feliz, alegre, rindo, dando chineladas, arrancando o cabelo das pessoas? Não. Sendo agressiva, né? Sim. Mas, o oposto da alegria é a ira, o ódio, a raiva, isto é, destruição. Sentimentos ruins, né, professor? Com certeza, você acaba tendo destino ruim. Olha. Se você não conseguir manter a mente alegre, num lugar onde tem luz, você não vai trombar. Então, através do uso da mente alegre, você pode obter só bons resultados. Sim, olha só, viu, gente? Segue a dica. Agora, tem algum tipo de treinamento, professor, para a gente melhorar, começar a rir mais, sorrir, esbaldear alegria, assim, contagiar todos? Sim, a maioria das pessoas não sabe, não conhece a técnica, o método, metodologia para desencadear a alegria. A pessoa tem hábito de pensar só em coisas negativas. É hábito que a pessoa adquiriu. Muitas pessoas, né? Sim. Tanto é que o hábito é consequência ou é o próprio subconsciente. Nós falamos... Então, a gente tem que se policiar? Precisamos analisar, precisamos treinar, precisamos diminuir o lado negativo. E isso é bom começar logo, antes que a coisa não cresça, né? É melhor consertar. Mesmo uma roupa, né? Começa a aparecer pequenos defeitos. Sim. Se você não corrigir, você acaba perdendo toda a roupa, né? Então, o método muito bom é ir diante do espelho. Vai, vamos lá. A senhora pode ir diante do espelho. Aí, primeiro, diga, eu tenho uma cara boa. Você tem que gostar da sua cara. Ah, é verdade. Eu tenho uma cara boa, né? Um gosto bom. Todos gostam de olhar para mim. A gente gosta. Todos gostam de olhar para mim. Você tem que aprender a elogiar você. É verdade. A amar você. Autoestima. Se não tem isso, piora. Mulheres. Professor, aí você pode explicar para mim. Mulheres ou homens têm autoestima mais baixa ou indiferente? Depende do conceito que a pessoa tem do homem. Porque o homem não é só macho ou fêmea, né? Nós entendemos que o homem é... São os dois. É o gênero, né? Então, a mulher é mais fácil. Porque a mulher... De ter autoestima? De perder também. Ah, de perder, né? Porque a mulher é mais sentimental. A mulher é mais deusa. A mulher é sempre mais amorosa do que a figura masculina. A mulher parece que ela tem isso já dentro desse amor. Por isso que consegue gerar filhos, né? O homem, por mais que a natureza não fez para dar luz, né? A mulher consegue ter o bebê, criar dentro de si. E para isso tem que ter muito amor. É verdade. Então, com certeza a mulher desenvolveu mais essa parte do amor, que é expressão de sentimento. Então, para treinar do riso, olhar o espelho é importante. Tá, aqui. Eu me amo e as pessoas ao redor também me amam. Sim, usa a força da palavra. Sim, a força da palavra, né? E não só pensar. Sim, acreditar que o seu rosto é maravilhoso. Meu rosto é maravilhoso. Eu gosto de rir. Eu gosto de rir. Olha meu nariz como é lindo. E já começa. Olha meu nariz como é lindo. Olha que testa, inteligência. Olha que bochecha. Olha que cutes. Os lábios. A boca que só fala coisas boas. Você começa a elogiar. Tá. Gostar de você. Todo dia? Sim. Desde que lembre, né? Aham. Não vai também na frente de... Já pensou no banheiro público, professor? Fale baixo. Já pensou? Fale bem baixinho, né? Começa a agradecer. Da parte superior e vai para baixo. Agradecendo. O cabelo, a testa. Você reconcilia, harmoniza. Em seguida, você pode aproveitar o ar. Inspiração e expira. Puxa o ar e solta. Puxa bem o ar. Leva para o peito, abdômen. E tenta esparramar. Aí, deixa o ar sair. Quando o ar sai, você pode já começar a dar gargalhadas, a rir. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. É. Aí, inspira outra vez. Ha, ha, ha. Ha, ha. Aí já começa. E pode jogar até o cabelo para a terra. Todo todo, né? O bom é pegar uma toalha na sua casa, você joga. Enquanto a toalha estiver caindo, você vai rindo. Ha, ha, ha. E para. Experimente fazer isso. Ah, que legal, gente. Experimenta aí na sua casa. Depois fala lá no meu Facebook. Ariane Fonseca, apresentadora. Fala dessa experiência aqui que o professor Oswaldo Murahara está nos ensinando. E realmente, gente, olha, o riso é uma forma de ter liberdade, né, professor? Sim, a escolha é sua, né? Se você optar pela alegria, com certeza você vai construir o paraíso. O mundo lindo. Agora, se você escolher lado escuro, você desce até o inferno. Verdade. A alegria nos faz tão bem, né, professor? Pra quê? Ô, professor, o riso está ligado com um bom humor? Diretamente ligado? A alegria, o riso é coisa natural do ser humano. Sim. E já está ligado. A gente já nasce assim, né? Agora, o bom humor, às vezes, tem que estar ligado ao lado intelectual. A pessoa tem que ser inteligente pra ter o bom humor. Se você não tem bom humor, você vive só bocejando. Ah, meu Deus. Você bocejei agora, professor. Ah, eu não vi bocejando. Ah, então tá bom. O humor, né? É inteligência também. Sim. Agora, o riso, às vezes, é reflexo. Agora, não adianta dar cóstica em você. Ah, não, né? A mãe dá cóstica no bebê. Aí a criança se expressa alegria. Mas se uma pessoa estranha for dar cóstica no bebê, a criança chora. Ah, é? A criança não gosta. Olha. Então, o rir é algo natural que o ser humano já tem dentro de si. Sim. E sem contar que o riso abre portas, né, professor? Sempre. Onde, mesmo em comércio, no estudo, no trabalho, enfim, quem tem alegria, cria uma atmosfera de alegria. Isso leva vantagem. É verdade, gente. Olha, fala pra mim, professor, como que o riso age nas nossas funções fisiológicas. Pô, vai mexer com onde? A fragma, né, primeiro, por causa do ar. E circula o sangue. Você fica mais animado. Isso vai mexer com a parte original do corpo. Com certeza. O principal é a respiração. Se você ficar afogante, se não consegue respirar, você fica nervoso. Quando você temor, medo, muda o rosto, fica pálido. Começa a ficar, muda de corpo. Muda a fisionomia, né, professor? E esse temor, se continuar, você fica até imóvel. E há pessoas com medo, ficam tão sem defesa que chegam a desmanhar. Então, nós sabemos que a mente interfere no organismo. E quando você rir, ela expulsa tudo isso. Gente, então, vamos sorrir, né? Vamos sorrir sempre, ser felizes. Sim, não custa nada, não. E você pode fazer um exercício diário aí na sua casa, não é verdade? Porque a gente tem que, sim, trabalhar o nosso lado humano todos os dias. E olha, nada mais fácil, não é verdade? Fala pra mim, sorrir. E olha, trazer energias boas, energias positivas, muita luz pra gente. Que isso, com certeza, abre caminhos. Não é o que a gente está esperando pra 2015? Não é, professor? Sim, principalmente, marido e mulher. Logo que desperta, logo acordar, procure conversar. E faça um trato. Vamos, primeira coisa, quando despertar, vamos rir. Bom dia! O rosto é sorridente. Mostra o rosto sorridente. Isso já é sinal que vai caminhar na direção feliz. Na direção certa. Gente, professor Oswaldo Murahara, aqui no Temperão do Papo, ele que é psicólogo clínico. Pra vocês que quiserem entrar em contato com ele, por favor, professor. 50, 11, 50, 55, é 11. Tá, DDD 11, 50, 11, 50, 55, viu? Professor, é sempre um prazer recebê-lo, viu? Obrigado. Agradeço. Bom, e a gente vai pro intervalo, vamos sorrindo mais, né? A gente vai levar o dia todo aí com um sorriso lindo, toda semana também. E você, eu te espero aqui no próximo bloco com um sorrisão, seu e meu. Tá bom? Não saia daí, não. Não saia daí, não.